Olá, eu sou o Milhoca e hoje vamos falar de mudanças na casa, aliás, no apartamento Eu sei se vocês lembram como era, mas eu vou deixar um trechinho de como era a porta da entrada E a gente fez uma pequena alteração que é trocar a porta, né, ó Essa porta aqui ela tem uns frisos aqui, foi a própria produção que pintou Pintou muito bem, aliás E ó, trocamos fechaduras e tudo mais Ficou tudo mais bonitinho, a porta foi feita sob medida porque a gente não achava uma porta nessa medida Porque a medida aqui era 76cm e pouquinho E não existe mais porta nessa medida, as portas ou são mais do que isso ou menos Então a gente tem que comprar uma maior e o cara cortou aqui na hora pra poder colocar, né Aí ficou perfeito, certinho, então essa porta já tá ok Só que temos uma grande alteração, truque, que será feito hoje Porque esse aqui que é o estúdio, né Aqui, pode ver que é o estúdio de gravação e escritório de trabalho Onde acontecem as edições e tudo mais A gravação ocorre assim, né Tem aqui essa parede que é a que vocês veem Vocês notaram que agora aqui tem uma porta Que não tinha... não é que ela fica fechada quando eu gravo É que não tinha essa porta E essa porta tem até um olho mágico Por quê? Porque ela é a porta que a gente tirou de lá da entrada E colocamos aqui Então é uma porta meio que velha, né Que precisa de um embelezamento, de um dia de princesa Então é isso que a gente vai fazer hoje A gente vai dar um dia de princesa pra essa porta E como que a gente vai fazer? Vai pintar? Não, a gente, né Se pintar vai ficar só tipo de uma cor, assim A gente vai ficar uma coisa diferente A gente vai fazer basicamente o que a gente fez em outro local da casa Que eu mostrei nos meus stories do Instagram Que, aliás, me siga lá, tá bom? Siga também a produção Nos stories a gente fez isso aqui, ó Você lembra que isso aqui era marrom? Tem imagem disso marrom? E agora não tá mais marrom O que a gente fez? A gente quebrou a parede, trocou o azulejo? Não, isso aqui, você acredite ou não, é adesivo Eu mostrei no meu stories o dia que a gente colocou isso aqui, né Como é o adesivo e tal E aí as pessoas pediram Ah, você poderia ter gravado um vídeo colocando isso aí Que ia ser interessante Porque muita gente gosta de fazer essas pequenas mudanças em casa Sem precisar fazer grandes reformas E a gente opta sempre por isso Porque é mais barato, é mais rápido E não faz muita sujeira E também não pega muito tempo, né Isso aqui, ó A própria produção fez também Eu ajudei ela Mas a maior parte foi ela que fez Que foi cortar certinho aqui E é um adesivo Acredite ou não, ó Parece pedra, né Ficou com o relevo da pedra de baixo Na verdade, que embaixo tá marrom Mas essa aqui combinou mais com as cores do banheiro E tudo que é branco Então ficou tudo mais clarinho Dei um ar de limpeza maior E é exatamente isso, mais ou menos Que a gente vai fazer nessa porta Porque tem um adesivo pra porta Que a gente vai colocar Aqui, eu vou mostrar já pra vocês o adesivo Primeiro tem que tirar a fechadura E tirar o olho mágico Pra poder colocar o papel liso aqui, né Pra não ficar bolha, imperfeição Nesse tipo de coisa Então é isso que vai ter que ser feito Primeiro, vamos lá Tirei aqui a fechadura Ficou assim, ó, dá pra ver? Dá, passei a fechadura Porque aí o papel cobre E depois a gente só faz um furinho De pôr a fechadura de volta E o adesivo é esse aqui, ó Tá aqui dentro Tá um rolo, parece um papel de parede Ele é autocolante E ele tem um desenho Que foi o que a gente achou mais a nossa cara Ó, esse aqui é o papel Mas ele não é branco assim Tem um desenho Quer ver o desenho? Pera aí Ó, aqui dá pra ver mais ou menos o desenho Vai ser uma porta com umas madeiras Como se tivesse, como que fala? Interditado, né A gente vai pôr uma plaquinha ali De área de zumbis E vamos colocar Que é só depois de colocado Que dá pra ver o quanto legal fica isso Olhando assim antes Parece que não vai dar nada certo Eu espero que dê Mas vamos colocar Tá ficando bom, hein? Essa produção manja muito do do it yourself Do it yourself Tá ficando um roscoezinho assim Mas não é bom É, tem algumas imperfeições Mas dá a própria porta Porque essa porta é muito velha, né? Essa porta que tem o quê? Uns 50 anos, por aí? Eu acho que essa porta tá aí Desde que esse prédio ficou construído Não é bolha É tudo imperfeição da porta Exatamente Mas se você tiver uma porta Sua porta só nova Lizinha Vai ficar muito perfeito É que a gente pôs mais Porque essa vai ficar muito mais legal Do que a própria porta em si E também porque faz parte do estúdio Então se você quer personalizar a porta do seu quarto, né? Do escritório Sei lá, se é muito rico Tem uma sala de jogos Você quer pôr no banheiro, né? Tem porta com adesivo de coisas pra banheiro Tem florida Tem de bichinho Não sei o quê Tem um monte de coisa Ó, sem finalizar o trabalho Só olhando assim, ó Já ficou outra cara a porta, né? Depois que colocar o puxador aqui Fazer o recortezinho do olho mágico Ele colocar a plaquinha de zumbi Vai ficar sensacional Mas assim já tá, ó Outro ambiente Dessa porta Agora sim, atenção para a transformação desta porta Ó, primeiro eu vou mostrar como a porta era, né? Porque a porta era assim O outro lado era assim Uma porta branca Simples e branca E uma porta qualquer Olha esse lado A diferença Ó Se não tá sensacional isso aqui Eu achei genial A gente colocou o adesivo ali, ó Cara de zumbi Entre por sua conta e risco Ó como ficou sensacional Eu achei incrível Quando eu gravo com a porta aberta Vai aparecer no vídeo lá no fundo Essa porta assim, ó Porque a gente colocou um limitador ali no chão Que é para a porta não bater, né? Aqui nas plaquinhas do YouTube Então ela só abre até aqui, ó E aí fica esse espaço aqui, ó Tá vendo? Para não bater nas plaquinhas, né? Para não quebrar o vidro E aqui, ó É o lugar que eu gravo Vou pôr a câmera aqui perto Onde eu gravo mais ou menos é aqui assim O tripé fica aqui E ó Eu não gravo com esse zoom Eu dou um zoom a mais aqui Então vai ficar assim, ó Aí, mais ou menos assim E vai ficar aquela porta ali de zumbi Fica mais uma coisa para o cenário sem querer, na verdade Porque isso não foi tão programado assim Você sabia que ia aparecer, mas não tanto Mas eu achei sensacional, ó Você gostou? Super fácil de fazer, né? Foi só comprar o adesivo E dar uma limpeza na porta Uma lixadinha Tirar os, né? Os batentes Batentes não As fechaduras e tal E ficou, ó Perfeito Você tá maluco, ó Se isso não tá sensacional Achei incrível Tudo com adesivo Então se você pretende aí É... Deixa... Estilizar, né? A porta do seu quarto Do seu escritório Sei lá Do seu banheiro Da sua cozinha Se quiser fazer uma coisa Com a sua própria cara É só colocar o adesivo Que vai ficar assim, ó Sensacional Essa é a visão agora De quem entra aqui, ó Quem entra em casa agora Tem essa visão ali O quadro do Merdimension Uma porta de zumbi ali Né? A pessoa fica Nossa, o que que tem ali dentro? E aí, gostou? Comenta aqui embaixo O que você achou Se você pretende usar essa ideia Em alguma porta da sua casa O adesivo não é tão caro É... Custou, acho que 40, 50 reais Tem no Mercado Livre E tem vários preços Eu não vou colocar nenhum aqui Porque eu não tô anunciando o produto, tá? Isso não é propaganda Realmente eu achei interessante E quis mostrar Espero que você tenha gostado Deixe seu like Se inscreva Se ainda não é inscrito Até o próximo vídeo E tchau E tchau